Tu não voltar, tu falou pra mim que nunca voltar Espero sempre até voltar, te juro que não tenho mais voltar Certeza que tu nunca voltar, e se voltar não vem pra ficar Tu não tava quando eu tava lá, não liga mais pra ti, então vazar Fica comigo enquanto o tempo passa, a gente dança Se a pegar na minha mão ainda tem esperança Nem tudo é rosas pra gente ser